é o que maravilha foi um ícone dos anos 80 autêntica com seu figurino inconfundível cheio de perucas roupas extravagantes e botas que iam até o meio das coxas é o que lançou tendência criou um estilo próprio divertiu o público e conquistou milhares de fãs apesar de ter passado toda a vida fazendo sucesso é o que passou os seus últimos dias em situação precária praticamente na miséria mas como foi que é o que maravilha chegou nesse ponto para entender essa história vamos voltar um pouco no tempo é o que maravilha não era russa como ela gostava de dizer ilga grunap era o nome verdadeiro de alquimara vilha de acordo com sua certidão de nascimento é o que nasceu na alemanha e era a filha de uma alemã e um russo a família grunap veio para o brasil fugindo da guerra e é o que morou em várias cidades do brasil logo a adolescente loira e alta de um metro e setenta e sete de altura começou a chamar a atenção por onde passava é o que foi descoberta por um olheiro quando morou em belo horizonte a bela menina impressionou jurados de um concurso de beleza depois de informar que sua habilidade especial era ser poliglota é o que falava russo inglês francês latim espanhol grego alemão e italiano e acabou ganhando o concurso é o que foi uma das modelos mais comentadas no brasil nos anos 70 com um estilo próprio de desfilar é o que modelou para a vários estilistas brasileiros e ainda no início da década de 70 começou a trabalhar como jurada no programa do chacrinha é o que era divertida e espontânea e com o sucesso do programa ela começou a fazer propagandas em todo o brasil ela participou de novelas e de filmes aclamados como chica da silva e pichote e nessa época ganhou muito dinheiro é o que também ganhou bastante dinheiro com produtos licenciados para uma marca que vendia maquiagens quando chacrinha morreu e o programa terminou é o que foi trabalhar no sbt no início dos anos 90 e tinha um salário que gerava em torno de 45 mil reais mensais em 1993 é o que ganhou seu próprio programa de entrevistas no sbt mas sua alegria durou pouco sem muitas explicações seu programa foi retirado do ar pouco tempo depois é o que ainda continuou como jurada no show de calouros mas nunca mais falou com silvio santos em 1996 o contrato de elke com o sbt acabou e não foi renovado sem contrato fixo a renda de elke caiu drasticamente é o que maravilha ganhou muito dinheiro mas nunca soube investir o que ganhou e gastava muito em festas ela também gastava parte de seu salário ajudando sua família e segundo seu ex-marido elke era perdulária ela até continuou ganhando algum dinheiro em pequenos shows e presenças vips mas começou a acumular dívidas e precisou vender seu apartamento com suas finanças completamente zeradas elke chegou a recorrer a alguns amigos dizendo que não tinha o que comer nessa época ela se mudou com o irmão para um apartamento em condições precárias que segundo seus amigos estava infestado de baratas e e não era segredo para os mais próximos que é o que maravilha bebia e fumava muito no final de sua vida ela chegava a beber uma garrafa de vodka e uma de cachaça por dia provavelmente o vício de elke maravilha contribuiu para a piora de um quadro de úlcera no duodeno o rompimento da úlcera de elke acabou atingindo outros órgãos de seu corpo e no dia 16 de agosto de 2016 ela faleceu aos 71 anos cerca de 100 pessoas compareceram ao velório de elke muitos eram fãs e poucos famosos estiveram presentes elke foi enterrada em um jazigo cedido pelo poder público no cemitério são joão batista elke guardou muitas peças de seu figurino e as peças hoje estão em poder de sua irmã infelizmente a família não teve recursos para que o museu de elke fosse criado é Amém.